Fala aí galera! Beleza? Cooper aqui tem vocês mais um vídeo dessa vez o episódio número 3 aqui da nossa série Pokémon Leaf Green e da última vez vocês viram que eu peguei aquele fóssil porque eu só preciso voltar na primeira cidade e eu saí da caverninha e eu fiz um erro eu pulei essas barreirinhas aqui e não dá para voltar eu tenho que pegar acho que o Fly ou ir para alguma cidade e pegar um atalho de volta então por essa cidade não dá e como vocês podem ver aí eu peguei um novo Pokémon cadê aqui vamos ver que é o Pocuchu que na verdade ele é um Sensreal aqui Sensreal Sensreal eu peguei ele no nível 6 ele está no nível 22 no próximo level ele evolui na posição dele que eu não lembro o nome e eu estava precisando de um Pokémon novo e por que? eu deve dar uma pro aí um pouquinho mas o problema é que nesse jogo o nosso adversário que é o Gumedan ele aparece ali nessa parte aqui e é bem difícil de vencer porque ele já está com quantos Pokémon? acho que ele já está com 4 Pokémon quando a gente enfrenta ele então só com o Evisauro não dava porque ele tem o Charmander que é muito forte então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é que pegar a nossa bicicleta vamos ver aqui o que a mulherzinha fala ela não falou nada não eu não lembro se tem que comprar a bicicleta ó bike shop caramba custa um milhão? humm humm não nós não vamos pegar a bicicleta um milhão não acho que são muito dinheiro é melhor nos outros jogos que de graça então estamos sendo desvios aqui no que nível eles estão? eles estão mesmo? vamos ver o Evisauro está no 25 ele evolui acho que no 30 opa desculpa ele evolui acho que no 32 para o não sei se 32 ou 36 para o outro lá e o Pokushu no próximo eu dei esse nome de Pokushu aqui para ele porque sei lá vocês viram o nome muito chato e aqui o Ginásio número 2 eu vou batalhar com esse cara aqui porque é bom para evoluir os Pokémons que é o Ginásio que eu acho que é a Misty é a líder não sei se vocês já viram eu devem ter visto aí o o desenho né a Misty o companheiro junto com o Brock e o Ash e a Smokescreen é o Sesh que você vai fazer coisa comigo ah e ele vem de novo espero que já tenha passado de nível passou de nível que beleza vou puxar o nível 23 opa prendeu o Slash vamos ver o que a gente troca para o Slash eu vou tirar o Defense Crew um puff beleza game Slash Sheldr não não quero acho que eu sei qual que é o Sheldr isso mesmo é eu vou usar acho que o Scratch não vai fazer quase nada ah não ataque faz tá beleza eitia que isso beleza vou dar uma acelerada aqui que é mais fácil ataque Misty não olha olha esse ataque quatro vezes ataque Misty de novo não 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 eu vou tirar o Sans Reel que eu quero ver a evolução dele eu quero que ele evolua se ele morrer ele não evolui porque eu sei então vou pôr Evissara ah não funcionou então vou usar aqui o Vini Whip beleza que foi ele tem vantagem contra a água ó Evissara também ganhou Pocuchu também. Beleza, beleza. 64 de dinheiro por aqui. Opa! Pocuchu vai evoluir. Quem não sabe, ele só tem uma evolução mesmo, que é um Sandville só que com um espinhão aí. Tá vendo? Vai evoluir, vai evoluir, menina, vai evoluir. Vamos que dá, vamos que dá. E... Evoluiu. Esse é o meu menino. Pocuchu, envolve-te o Sand Slash. Beleza. Então, continua se chamando Pocuchu? Vamos ver. Pocuchu ainda. Beleza. Temos agora um Sand Slash e um Invisauro. O Sand Slash é a última evolução e eu vou ir no centro Pokémon pra recuperar aqui o Sand Slash. O Invisauro um pouquinho, né, pra enfrentar o líder. Acho que o Sand Slash tem um pouco... Não tem vantagem contra a água, acho que ele tem um pouco de desvantagem. Eu vou voltar com ele lá com essa menininha aí primeiro. Beleza. Opa. Perfeito. O Golden. Hum... Golden nível 19? Facinha. Vou dar um Scratch aqui. Beleza. Vai, já vai matar. Opa, pô. Venceu a facinha. Opa, eu já vencendo aqui. Beleza. E vamos agora contra a Misty. Ah, vai ser uma nova face? Estreinador, não sei o quê. Blá, blá, blá. Então, são ofensivos a... Tá, beleza. Eu não vou traduzir. Ela vai falar. Ah, eu vou lutar com vocês. Então, beleza. Vamos lá. Ah, é. No desenho, eu uso muito essa estrela aí. Estábio. Estábio. Scratch será que vai ter feito, né? Pá. Faz. Chá, desvantagem. Vou pro Kukushô. E não, eu vou continuar com o Kukushô. Star Mine. Ela só tem dois Pokimontos? Nossa, que lixo. Putz, evolução do outro. Um Spratch de novo. Putz, vou ter putz. Não, vou ficar com um pouquinho de vida, eu acho. Desculpa, gente. Eu bati no... Ai. Ai, saco. Tá, beleza. Ibisauro, você tem vantagem contra a água. Vamos lá. Vamos, você consegue. Então, o Vinnie Whip aqui. Andei treinando também o Ibisauro. Ele não estava nem no nível 20, como eu sei. Acho que vocês viram até o nível 18. Mas naquela caverna, ele upou bastante. E acho que agora mata. Boa, vencimos o segundo ginásio. É muito fácil esses ginásios aqui. Eu sei que os próximos são bem difíceis. Ah, beleza, beleza. Opa, dois mil. Dois mil sem. Aí sim, aí sim. Isso aqui é dinheiro. Ah, beleza. Ah, cut. Cut. A gente ganha o cut? Esse é o cut aí? Ah, não. Ganhamos Waterpools. Mas agora ela deu a permissão para a gente usar o cut. E a pergunta é, onde está o cut? Que eu gostaria de saber. Tem alguma casinha por aqui. Não, esse moleque aqui, será que ele tem o cut? Não. Inútil. Beleza, será que aqui tem o cut? Se bem aqui, deve ter. Beleza. Não. Deixa eu me dar uma. Vou atrapalhar a TV dele. Hum, tá. Lixo. Velhinho não quer falar com a gente. Beleza. Eu não lembro onde a gente pega cut. Será que é com essa menininha? Ah, eu estou treinando. Ah, ela. Bicicleta não, cara. O que tem? O que tem aqui? Vou tomar velhinho, velhinho. Beleza. Pokedex. Ah, não. Velhinho. Polireal. For my Jinx. Não. Nem ferrando. Polireal é bem melhor que essa Jinx aí. E eu não quero Jinx. Eu também não tenho Polireal. Fazer o quê? Essas casinhas eu já entrei. Ah, essa casa não pode entrar. Acontece alguma coisa. Um bobo. Alguma coisa assim. A Lili, um carinha da Keeperrofit. E agora nossos pokémons estão. Eu não lembro se nossos pokémons estão coisados. Estão bem. Não. Esse cara está mal ainda. Eu não fui no centro pokémon. Beleza. Ok. Caramba. Opa. Vamos lá. Vamos ali. Vamos ali. E agora a gente vai ter uma grande batalha. Vamos lá. Ah, eu vou switchar aqui. Eu já tentei batalhar com ele uma vez aqui. E eu vou dar switch. Vamos lá. Vamos batalhar com o Gumed. Gumed é bem difícil. E eu sei que é ele que depois da gente vencer a Liga, a gente atacou ele. Pidgeotto. Primeiro dele. Já é uma função do Pidgey. Ah, beleza. Razor Leaf. Será que faz coisa nele? Deixa eu não ter feito. Sem do ataque. Beleza. Vini Whip. Não tirou muito. Acho que é um Razor Leaf e agora mata. Matou. Boa. Boa time. Charmander. Vamos dar sim. Porque o Mimissauro eu acho que vai mudar de falsinho pro Charmander dele. Vai, Pokucho. Vamos, Pokucho. Manda um scratch ali nele. Boa. Mais uma a gente tira. Mata. Boa. Boa, Pokucho. Boa. Tá muito bem. Abra. Não vou permanecer. Tira aqui, Pokucho. Não roda aqui pra fusão. Tá vendo que é como é muito bom. Opa, matou. Tá, passinho. Passinho. Tentei enfrentar só o Pidgey Sauri e não deu. Por causa do Charmander. Acho que era por isso. Ah, Tatá. Passinho. Passinho. Ah, Tatá. Tirando. Matei um monte de matinho. Opa. Vencemos aqui. Vencemos o Gumbedan. Beleza. Ah, é isso mesmo. Eu venço. Oh, yeah, right. Blá, 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 blá. Tem me cheque. Ele deu um cogulinho pra gente. Tá, beleza. Passamos aqui pelos adversários. E vamos aqui. Beleza. Bom. Esse vídeo aí vocês viram. Eu vou ser os líderes do ginásio. Do segundo ginásio. É Mish. Estamos aqui com duas insígnias. Vencemos o Gumbedan. E eu acho que esse vídeo já vai dar o quê? Quase 13 minutos. Eu acho que é isso. Tá vendo aí? Estamos com... Ó, você viu o tempo que eu já fiquei treinando. Estamos com 5 horas. Acho que é isso aí. É bastante. E... Eu vou passar, eu acho, por esses treinadores. Eu não vou mostrar pra vocês. E quando eu chegar na próxima cidade, eu mostro no próximo episódio. Então não percam no próximo domingo. O próximo episódio de Pokémon Leaf Green. E é isso. Valeu, pessoal. Falou. Fui.